Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Kaká, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo aqui a gente vai continuar o modo história, modo campanha aqui do Mortal Kombat 1. Recebi o jogo em acesso antecipado pela equipe da Warner Bros. Brasil Games, beleza? Muito obrigado pela oportunidade aí que vocês me deram. E enfim galera, no vídeo passado da história, né? A gente terminou aqui o capítulo 4, que era do Kenshi. Ele acabou ficando cego, né? Por causa da Milena, que a doença dela da Tarkat se manifestou. E ela enfiou dois garfos, que são as armas dela, nos olhos do Kenshi, beleza? E agora a gente vai começar o capítulo 5, sem essa estranha. E eu acho que é do Reptile aí pela capa, vamos ver. Finalmente a gente vai jogar com ele, tava muito ansioso pra jogar. Bora começar aqui então, é... a história no capítulo 5, bora lá. Então bora lá, sem essa estranha, é o capítulo do Baraka que a gente vai jogar agora. Isso já tá demorando horas. Se você visse, saberia o motivo. Acho que não vai rolar, né? Continua falando. Pra me distrair disso. Fala da sua vida antes de ficar doente. Eu vivia muito bem. Vendia meus produtos em toda a costa de Fartac. Minha família era alegre. Feliz. Aí, a Tarkat veio. Levou minha esposa. Depois meus filhos. Acabou que eu sobrevivi até agora. Acho que ela gosta de me destruir lentamente. Ah, que saca. Kenji. Puta merda. Tá doendo muito? Terrivelmente. Você me salvou. Eu não vou esquecer. Mas você pode se arrepender. O que você... Que porra é? Quando foi que a gente entrou num filme de terror, hein? Esse é o laboratório real do Shang Tsung. Estamos abaixo de onde estávamos. Tudo era uma fachada. Me lembra de um filme bem zoado que eu fiz no começo da carreira. Poços de carne. Cacete, era um lixo. Quem é? O carcereiro. Como ele está? Tiraram os olhos dele. Adivinha. Isso vai aliviar a dor. É uma vergonha fazer parte disso. Você é prisioneiro do Shang Tsung. E eu escravo. Ele tem minha família. Se eu não obedecer, vai matá-los. Por que ele quer você? Para aprender como me transformo. Ele aprendeu com você? Vimos ele fazendo isso. Foi surreal. Conta aí como é isso. Você se transforma no que der na sua telha? Só posso alternar entre esta e minha forma natural. Você é exaterrano. Sua raça pode mudar de forma? Ninguém, exceto eu. Estão prontos? É a hora. Hora do quê, feiticeiro? Experimentos de replicação. Vamos começar com sua vivissecção. Vou usar pedaços de você para construir novas criações. O processo é fatal, é claro. O Liu Kang não vai deixar você se safar. Isso presumindo que ele saiba o que aconteceu. Mas quando eu terminar, não vai restar nada de você. Retorno em breve para conferir o progresso. Eu tenho outras coisas para resolver. Você não precisa fazer isso. Ou são vocês ou minha família. Coloquem eles nas câmaras. Não quiser. Não quiser. Bom, a gente vai lutar com o barato aqui agora, né? Contra um clone Tarkatan. É, é uma versão bem mais fraca do Baraka que a gente está lutando aqui, galera. Mas, mesmo assim, eu estou jogando o jogo no Magic, só para lembrar vocês. Então, não é muito difícil, mas é equilibrado, tá? Porra, Reptile. Já chegou outro. Reptile está de refém praticamente do Shang Tsung, né, mano? Porque o Shang Tsung tem a família dele presa, por todo jeito, ameaçando ele, né? Enfim, o Baraka é muito bom, mano. O Baraka é muito bom, mano. Visual original. Visual original. Colocar o remédio para ele parar de sentir a dor, pelo menos. Eita, quantos que vai vir, mano? Até foi três ali que eu derrotei, né? Está a marcação ali, ó. Bom, pelo menos não é difícil. Olha, já veio o mais forte, hein? Esse aqui já está diferenciado. Caraca. Posso chamar o Kung Lao, né? Porque o Kung Lao não foi preso ainda. E aí, posso que eu resisti. Não, não posso errar assim, não. Não sei por mais quantos que vai vir. Ah, era o último. Boa. O Baraka é bom de jogar, hein? Não há nada a mais, viu? Você falou cedo demais, Baraka. Eita, mano, olha o tamanho do bicho. Super Tarkatane. Esse aqui vai ser mais... Casca grossa pra nós. Caraca, olha aquele cara ali, despedaçado ali atrás, velho. Se a gente não fugir, a gente vai virar aquilo ali. Ah, é o que? Nossa, ele defende demais. Também o bicho é um tanque, né, mano? Nossa! Maldito, velho. Olha! Será que ele não falta o blow, então? É, quebrei ele, vai. Bicho chato, mano. Verdeiro. Olha! É louco. Quase perdi, hein, velho? Uma amostra desagradável do meu... Nossa, olha aquele cara despedaçado ali, velho. Meu Deus do céu, coitado. Esse aqui é o real laboratório do Shang Tsung, né? O lado de cima é só a fachada. É o que esperar do Shang Tsung, né mesmo? Não sei muito o que esperar dele. O cara engana geral. O benefício próprio, o pessoal, ele quer. E é isso. Vou derrotar esse bicho logo aqui, vai. Boa. Isso aí, cara. Vamos continuar a história. Distrações. Acabou. Shang Tsung vai torturar minha família como punição por isso. Vai pagar pelo sofrimento dele, está acabando. Eita, vamos enfrentar o Reptile, hein? É, o Reptile não tem escolha, né, mano? Porque o Shang Tsung está com a família dele, então ele tem que lutar de qualquer forma. Mas acredito que a gente vai ajudar ele nessa história, né? Vamos ver o que vai acontecer. Cara, eu quero muito jogar com o Reptile, velho. Vamos ver se eu faço um vídeo zerando a torre com ele. Estou muito ansioso para ver a gameplay dele, a jogabilidade. Talvez a gente jogue aqui na história também, né? Pintura Bait com certeza vai ter um capítulo só dele. Vamos lá. Olha, mano. Muito louco, velho. A animação do Reptile está impecável. O cara se transforma no meio da gameplay. Bonito. O gráfico insano. Boa. Ganhamos a máscara do Reptile ali, ó. Vamos embora. Então me mate. Se eu morrer, Talvez ele poupe minha família. Não. Não vou matar você. É piedade, não assassinato. Não que meus atos mereçam a sua... Você estava protegendo sua família. Eu teria feito o mesmo. Chegou, mano. Mas o que aconteceu aqui? Saizob, seu dono. Você deixou que arruinassem tudo. Estamos indo, Vendiceiro. E você vai vir com a gente. O Liu Kang quer bater um papo. Não serei capturado tão facilmente. Olha, eu estou com um mau presentimento. Adeus para vocês. Anime-se, Saizob. Eu vou reunir você com sua família. Mortos? Matou eles? Há muitas luas. Eu odeio deixar tendências. Caraca, velho. Que maldito esse Changseng, mano. Qual o problema? A porta deve ter trancado. Quando o gás foi liberado. Afaste-se. Test sua mente. Eita. Testar a força, hein, galera. Não esperava por isso, hein. Caramba, mano. Não faço ideia de como fazer isso aqui. Acho que a gente vai fracassar, velho. Pegou de surpresa, hein, mano. Mano, interessante, hein. Dois lados da história aí, ó. Um revanche. Vamos lá. Vai, 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 vai. Aê, mano. Caraca, interessantíssima essa... Esse jeito aí de fugir, mano. Legal. Deixem-me. Só vou atrapalhar vocês. O quê? O Changseng vai te pegar e te matar. Olha pra mim, Kate. Sou um fardo. Não arrisquem a vida pra salvar a minha. Ei, você não vai desistir. Os Taira contam com você. Se lembra? A gente vai voltar pra casa e achar uma forma de te ajudar. Sacou? Não dá pra excitar. Ou vão nos pegar. Precisamos de ajuda pra levar Kensha ao portal de Sundô. Levo vocês até os portões da cidade. Targatanhos não podem entrar lá dentro. Eu cuido do reto do caminho. É o mínimo que eu posso fazer. Pô, mano. O Changseng tava mentindo pra ele e deixando ele de escravo ainda. Planeta bizarro. Tinha uma floresta assim no meio do filme. A batalha com a Mandícora? Isso! Foi uma bosta filmar, mas cara, a cena ficou épica. Lembro de todos os detalhes. Estamos na floresta viva. E a floresta sem vida, Baraka? Apenas dessas, as árvores abrigam as almas dos mortos. Opa, pode parar. Quer dizer, fantasmas? Generosos, não maus. Vocês conhecem alguém que tá aqui? Alguns parentes distantes. Não há mais aterranos. Por quê? Os de sangue quente não nos estimam. Então ficamos isolados, vivendo embaixo da terra, na província de Zikander. Então, como encontrou o Shang Tsung? Por poder assumir uma forma humana, eu virei uma aberração entre os meus. Estava apavorado. Então fugi. Desamparado, com fome. Me juntei a uma caravana. Mas havia muitos dispostos a pagar para ver o meu... Dom. Shang Tsung era um vendedor ambulante. Naquele tempo, nossos caminhos se cruzaram, e ele viu o que eu podia fazer. Quando começou a aprender magia de verdade, ele quis me estudar. Mas depois que eu recusei, ele sequestrou a minha família. Nossa. Uma oferta que não dá pra recusar. Ele é perigoso. E tem seus planos. Ele, o General Shao, Rain, todos conspiram. Pra fazer o quê? Eu não sei ao certo. O que eu vi foram apenas fragmentos. O que eu vi foram? Caraca, velho, não tem nada a ver com isso. Vamos lá enfrentar a Asherah. Caraca, não tem nada a ver com a situação, mano. Ela chega apanhando do nada. Pô, a Asherah tá irada, hein, velho. Eu vi uns fatality dela, tá muito legal. Vamos lá. Vamos chamar o Reptile pra ajudar. Cara, tá insano o Reptile, velho. Na moral. Com certeza não. Até porque a gente não tem nada a ver com a história dela ali, né. No momento. Caramba, tá aqui. Vamos acabar logo com isso. Aí, boa. Que compensa pra caramba, hein. Seja como for, não somos demônios. Então diga-me, o que são vocês? Ele é exaterrano. Sou eteliano. Na verdade era, mas a Tarkat me infectou. Esoterranos? Perdão. É um alívio que nosso confronto não tenha sido fatal. O que é isso? Continue a nadar. Então, quem é a nossa dama fatal? Eu sou Ashura. Demônio do submundo. Demônio? Tem cara de humana. Bom, eu acho... O que é isso de submundo? Os monges falaram sobre isso. Você dormiu durante a explicação? Dessa sim, pelo visto. O submundo é o inferno. Mas é real. Você jura? Tenho esta aparência, porque expurguei boa parte do mal em minha alma. Ao purificá-la, os vestígios da minha forma demoníaca desaparecerão. Por que os demônios estavam atrás de você? Estão sob ordens de Quan Chi, meu antigo mestre. Eu fazia parte da Irmandade das Sombras. Ele queria, ainda quer, dominar todos os reinos. Renunciei à aliança quando percebi que não poderia ajudar a corrompê-los. E agora, ele quer você morta? Precisamente. Segui Quan Chi e do submundo até aqui. Ele está construindo mecanismos que roubam almas em massa. Está testando primeiro nos mortos que habitam a floresta. Por que roubar almas, Ashura? Para obter o poder. Para quê? Não se sabe. Mas sei que é em auxílio aos planos de outro feiticeiro. Shang Tsung. Que merda. Aquele cara está em todas. Certeza que Quan Chi está aqui? Minha Cruz o sente. Ele está perto. Não, não. Vamos te tirar daqui. Temos um trabalho a fazer. Quan Chi pode nos levar a Shang Tsung. Seu Liu Kang tem razão. Shang Tsung é uma ameaça que precisa ser ceifada. Vou ajudar vocês. Eu também. Ah, eu acho que eu sou minoria nessa. Eu perdi a votação. Ashura, mostra o caminho. Quan Chi está perto. Suas emanações malignas estão mais fortes. Trata-se de uma poderosa arma. E é a aliada perfeita. Quanto mais elimino o mal, fico mais purificada. Eu faço terapia, superapoio um trabalho mental. Mas por que uma demônia quer ficar menos malvada? Eu passei a eternidade condenada ao submundo. Eu pensava que toda a existência se resumia àquilo. Mas então vi o plano terreno, a exoterra, que existia como viver melhor. E para obter ela, eu precisava me purificar. Minhas irmãs demônios ficaram furiosas com essa mudança. Kiei Jataka logo começaram a me perseguir. Quan Chi também é um demônio? Na verdade, é um exoterrano. Mas dominou a magia das trevas necessária para viajar livremente ao meu reino. Você sabe como ele ficou coleguinha do Shang Tsung? Eles partilham uma benfeitoria. Ela tirou ambos da obscuridade e ensinou o que sabem. Nunca a conheci. Mas não há dúvida de que seja uma feiticeira incomparável. Quan Chi está perto. Estou pronto para suas contribuições. Excelente, Nitara. Também precisarei das suas. Darius e eu andamos pensando, feiticeiro. Nem tente renegociar, Havik. Prove que vai cumprir sua parte. O que ele fez pelos vaiterianos da Nitara já é prova suficiente. Sarina tem razão. Por causa da magia de Quan Chi, meu povo não precisa temer a luz solar. Finalmente, nós escapamos das sombras. Apenas confie. Os feitiços que receberão derrubarão o plano da Ordem e seu governo. E quando teremos eles, Quan Chi? Após o ataque ao plano terreno. Mas isso poderá ser cancelado caso o Saka Almas não tenha sua eficácia demonstrada. Apenas um Saka Almas é capaz de matar centenas de milhares. Se ele mobilizar um exército deles... Milhões vão morrer. Ele deve ser impedido. Vou lidar com Quan Chi. Vocês quatro vão atrás dos outros. Vai com calma aí, parça. É aqui que você desce do bonde. Você ouviu. Milhões podem morrer. É exatamente por isso que a gente não pode ficar de babá sua. Tá legal. Me dá sua espada. Por quê? Olha, faz isso. O quê? Não. Não quando você salvou a minha vida. Ela é sua. Bom, galera. Finalizamos um capítulo por aqui, o capítulo do Barakatha. Capítulo muito legal, muito interessante. E no final aí o Johnny Cage deu a espada que tanto o Kenshi queria né, que vale aí 3 milhões de dólares, até porque o Kenshi salvou a vida dele né, perdeu a visão, então é isso aí, no próximo capítulo é da Ashura, a gente vai lutar com ela, vai enfrentar o Kenshi, e vamos ver o que vai rolar aí no próximo capítulo aí, beleza galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, obrigado aí a equipe da Warner Brasil, Warner Bros Games, por ter me enviado aqui em antecipado pra gravar pra vocês, e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, Valeu, falou e fui!